Quero sempre chegar fazendo um comentário, e o comentário de hoje tem a ver com o fim de ano. Já parou pra pensar que daqui a poucos dias o ano acaba. E o que a gente tem no fim do ano? Tem presente, tem comelança, tem um monte de coisa, mas a mídia brasileira tá dizendo que vai ser o Natal mais triste, e mais devagar, e mais chinfrim dos últimos 10 anos. Está dizendo, inclusive, que ninguém vai dar presente, sabe o que as pessoas vão dar? Lembrancinha. Estão dizendo que os familiares não vão conseguir ter dinheiro pra pegar ônibus, o avião, o carro, pra poder reunir a família, que vai ser um negócio no Natal meio por Skype, meio só de farofa, miojo, não é verdade? O pessoal tá meio abatido, aí vem, fim de ano vem aquela tristeza, aí ele começa, né? Ai, gente, ano passado dessa hora, meu parente fulano tava vivo, a vovó morreu esse ano, ai, meu namorado me deixou, esse ano foi o ano que eu bati o carro, foi o ano que eu perdi aquela causa da justiça, ai, esse ano eu perdi o emprego, ai, esse ano eu tô vivendo tanta tragédia, pastor. Gente, eu nunca vi, sem brincadeira, presta atenção, eu moro nesse planeta aqui há mais ou menos uns 40 e poucos anos, nunca vi um ano que tanta gente estivesse me dizendo, Lucinho, esse ano tem que acabar depressa, depressa. Eu posso te falar uma coisa? Quanto mais a gente quer que um ano acabe, na verdade, Deus tá fazendo desse ano de 2015, um treinamento pro nosso 2016 ser um ano que a gente vai vibrar. Mas a gente aprende os segredos de vencer em 2016, nos anos difíceis. São os anos difíceis, azedos, que transformam os outros em anos de doce. É na treva que você começa a valorizar a luz. É na falta que você começa a valorizar a sobra. Então, na verdade, posso te dar um conselho? Para de xingar 2015, que você ainda vai olhar pra ele e vai falar assim, gente, eu sofri naquele ano, mas como Deus andou comigo. Deus andou comigo de janeiro a dezembro e eu posso vibrar porque ele cuidou de mim. Olha o que eu coloquei nessa camisa aqui, olha aqui. Se o sonho acabou, vai em outra padaria. Não é ficar chorando, ai meu Deus do céu, meu mundo acabou. Não tem meu mundo acabou não, senhor. Você levanta. O que Deus falou com Moisés? Moisés parou na beira do mar e falou, e aí Deus, vamos morrer aqui? Deus falou, o que você está orando? Aqui é a igreja, por acaso? Toca o barco, Zé. Não tem nada, marcha. Então você está parado aí, ah, senhor, marcha. Vambora, pra frente aí, vai pra outra padaria. Acabou? Vamos pra outra, vai dar certo. O outro namoro, o outro carro, o outro emprego. Vai dar certo, o senhor é contigo. E expulsa da sua vida essa tristeza de fim de ano. Levanta o seu coração. Se prepare, faça o seu melhor. Tenha a sua melhor ceia de Natal, a melhor virada do ano. Vai pra igreja, passa de joelho lá, na presença do senhor. E ó, tristeza, você dá lá pro satanás e pras negras e pras brancas dele. E vai ser feliz. Ser feliz! Porque Jesus morreu naquela cruz pra gente experimentar a felicidade. Esse programa tá no ar pra te lembrar que 2015 não é o ano difícil. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti